Essa, eu acho que pouca gente conhece É a última música, do último lado, do último disco de Cazuza Se chama Quando Eu Estiver Cantando Tem gente que recebe Deus quando canta Tem gente que canta procurando Deus E eu sou assim, com a minha voz desafinada Peço a Deus que me perdoe no camarim E eu sou assim Canto pra me mostrar de besta De besta De besta Quando eu estiver cantando Não se aproximem Quando eu estiver cantando Fique em silêncio Quando eu estiver cantando Não cante comigo Agora, essa é só pra todos nós E o Cazuza amava essa música Meu amor There's only you in my life The only thing that's right My first love You're every breath You're every breath that I take You're every step I bring And I And I I I want to share Yes You will always be My My endless love My endless love Eu sou assim 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 I